Vai, vai Que há muito tempo eu já conduci Vai, vai, goiada Por essa estrada nesse mundo sem fim Há quanto tempo que não deixo uma goiada Andando pelas estradas e a poeira levantar Resta só mesmo, lembranças dos companheiros Os pilotos já morreram, o que resta é recordar Saudade, tanta saudade, no meu peito de cérebro Vai, goiada, vai Hoje eu só vejo goiadas e carreiros Por esse mundo inteiro, sou com som a recordar É muito certo aquele velho ditado Se não fosse o passado Não teria que conduci Vai, vai, goiada Por essa estrada nesse mundo sem fim Hoje eu só vejo goiadas e carreiros Por esse mundo inteiro, sou com som a recordar É muito certo aquele velho ditado Se não fosse o passado Se não fosse o passado, não teria o que contar Vai, 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 vai Vai, vai, goiada Que há muito tempo eu já conduci Vai, vai, goiada Por essa estrada nesse mundo sem fim Por essa estrada nesse mundo sem fim Por essa estrada nesse mundo Por essa estrada nesse mundo sem fim Por essa estrada nesse mundo Tchau